Ei tropa, Rukicho na área, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês meus amigos e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer um tryhard aqui, raiz, feito na sessão aqui no GTA V Online, beleza? Então galerinha, se você gosta desse tipo de conteúdo, já explode o botão do like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, beleza meus amigos? Tá afim de ter sua conta upada com muito dinheiro, tudo desbloqueado, todas as propriedades, todas as skills do personagem e de confiança, fale com a Supreme Mods, tá galera? É para todas as plataformas, beleza? O link vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado Bom galera, sem enrolação aqui, já deixei até marcado aqui a loja de roupas que eu vou estar indo, vou estar vindo nessa loja de roupas aqui perto do cassino Tá galera? E enquanto aí eu faço deslocamento até lá, vamos para os nossos salves de hoje Queria mandar um salve para o revendex, um salve para o Igor Gamer, um salve para o Léo Santos, um salve para o Frisk, um salve para o Biel 240 Hertz, um salve para o Leonardo Camargo, um salve para o Serginho Dugrau e Pina Tudo, um salve para o Bernardo Brasil, um salve para o L.C. Lima, um salve para o Márcio Paulo, um salve para o Brian Kennedy e para a Carlinha Goy E um salve para o meu amigo Robiaone20, beleza galera? E se você quer receber um salve como este aí no próximo vídeo, é só escrever, manda salve nos comentários Que o Ruquicho vai estar lendo o nome de todo mundo aí no próximo vídeo, tá? Então comenta bastante aqui, manda salve que eu quero ler muitos nomes no próximo vídeo, beleza? Bom pessoal, já estamos chegando aqui na loja de roupas, tá? Eu vou fazer na Suburban, você pode montar esse traje em qualquer loja de roupa, beleza? Então vamos lá, só estacionar a nave aqui, né? O que vocês acharam desse coquete D10 aí, combinando com esse traje que eu estou, galera? Comenta aí também o que vocês acharam desse coquete aí, combinando com o traje Bom, cheguei aqui na Suburban, vamos sem enrolação aí já passar o traje para vocês, tá? Vou só vir aqui em estilo, vou tirar o paraquedas, para a gente montar o traje 100% do zero aqui junto, beleza? Então ó, vamos vir aqui no balcão, vou só tirar esse traje aqui, tá? Para a gente montar junto aí do zero, você não precisa fazer isso, tá? Eu só estou tirando aqui para a gente começar junto o traje zerado, tá? Vou tirar esse acessório da cara dele aqui, né? O óculos, então vou tirar o óculos dele, tá? Só para ficar zerado, galera, você não precisa estar fazendo isso aqui, tá? Eu estou fazendo porque eu já estava com outro traje, ia ter que tirar muito acessório depois Então beleza, galera, estamos aqui e vamos começar Setinha para a direita, vamos lá em suéteres, tá pessoal? A gente vai vir aqui em suéteres, cadê? Suéteres Aqui galera, suéteres, vamos vir em suéter preto Tá pessoal, vamos colocar o suéter preto aí no nosso personagem, beleza? Colocamos o suéter aqui, vamos até as calças ali no canto, tá? Então a gente vem nas calças aqui, seta para a direita Vamos vir em jeans, essa é a primeira opção E a gente vai vir até na calça justa, camuflada, meia-noite Tá? Então vamos procurar ela aqui Deixa eu ver, ela fica um pouquinho mais para baixo, ó Justa, camuflada, meia-noite Tá? A gente vai estar utilizando essa calça aí no personagem, beleza? Aí como é que já está ficando o traje, galera? A gente vai vir agora aqui em acessórios Vamos lá em luvas Setinha para cima, ó Luva de direção preta Tá pessoal? É a última opção das luvas aí Beleza? Agora a gente vai vir aqui nos calçados Seta para a direita Vamos vir em tênis de skate Setinha para cima aqui, ó A gente vai colocar o tênis de skate todo preto, tá galera? Você também pode colocar o tênis de skate xadrez Que também fica muito top, tá? Depois eu coloquei o xadrez Mas também você vai ao seu rosto Todo preto ou xadrez, beleza? Feito isso, galera A gente vai abrir o menu de interação Vai vir aqui em estilos, acessórios E vamos colocar o respirador, beleza? Esse respirador você compra lá na Munation, tá? Então a gente vem aqui agora em chapéus Setinha para cima A gente vem aqui em capacetes balísticos Balístico preto Olha só, galera Tá quase pronto aí o nosso traje, tá? A gente vai abrir agora o menu interativo Vamos vir em inventário Vamos vir em colete balístico Vamos vir aqui em exibir colete E vamos colocar colete padrão, tá? Esse colete preto aí Beleza? Olha só como é que já está o nosso traje, galera Já está praticamente pronto, tá? Vou salvar aqui, tá? Você pode deixar ele assim, tá? Você pode salvar o traje assim E eu vou mostrar uma variação que eu fiz para mim Se você quiser também Ficou bem top, tá? Então só ver aqui como base, tá? Você bota o nome que você quiser aí Para você identificar no seu Nos seus trajes aí, tá? E olha só como é que ficou o traje, galera Bom para dar aquela tretada na sessão aí Insano, né? Então outra coisa que eu gostei de pôr também aqui, ó Foi em estilos Paraquedas e deixar ele ligado Tá, galera? Você pode estar fazendo isso aí também No traje, tá? Olha só que da hora Ficou muito louco o traje, galera Traje em tryhard aí Feita na sessão Muito fácil E um traje top Para você ter na sua coleção de trajes, beleza? Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do traje aí Se você gostou já Explode o botão do like Se inscreve no canal E ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo Forte abraço Valeu, tropa! Tchau, tchau!